Dimas, quais são os equipamentos que eu preciso ter para fazer o seu curso de boa leitura, locução, narração de livros? Respondendo a sua pergunta, você só precisa de um celular e uma conexão com a internet para iniciar sua jornada e começar a ganhar dinheiro com a sua voz profissionalmente fazendo locução e narração de livros. No link aqui embaixo, eu preparei uma condição especial e exclusiva para você começar ainda hoje o seu curso de locução, narração de livros e dublagem. Estou te esperando no curso! Estou te esperando no curso!